Essa moda que eu vou fazer agora é um dos clássicos da música Carpeira e eu queria levar vocês a uma reflexão sobre o valor que nós damos aos nossos pais Será que a gente não iria fazer isso com ele um dia? Existe um ditado que é do tempo dos Hagai Diz que o pai trata dez filhos, mas dez filhos não trata o pai O velho que é um escladeiro, sentindo o peso da idade Não podendo mais trabalhar com seu filho pelo amor O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá E o rapaz, coração duro, um velhinho foi falado Para o Senhor segurar Meu pai, eu vim e perdi Hoje aqui da minha casa Como o Senhor tem de sair Leva esse couro de boi Que eu acabei de curtir Lá onde o Senhor dormiu Lá onde o Senhor dormiu O pobre velho calado Ele voltou e saiu Seu neto de oito anos Que a terra sem assistiu Correu atrás do amor Seu mal e saiu Seu mal e saiu Seu mal e saiu Seu mal e saiu O velho calado O velho com o ouvido O velho com o ouvido Seu mal e saiu Que se pôr em seu apoio alemão Disse o menino ao pão Um dia vou me caçar Vou sem orar e ficar perto E quando tudo vem morar Pode servir a compensa De nós você combinar Essa metade de cor Vou lá pro Senhor levar Vou lá pro Senhor Vou lá pro Senhor